Bom galera, a voz do povo é a voz de Deus e vocês comentaram para eu pegar a respiração da pedra que eu sei usar Então hoje eu vou atrás da respiração da pedra Eu mineirei um pouco, como vocês podem ver, eu tenho muita coisa, minha picareta tá gastada E eu consegui 35 calcita, beleza? E na real eu não consegui a calcita numa caverna, mano, eu consegui em uma casa, tá ligado? Eu vi uma casa e eu só quebrei essa casa, foi praticamente isso Depois eu tenho que pegar minhas luck blocks ali no ender chest Eu até me derrotei muitos e muitos e muitos onim Como vocês podem ver, eu tô ali com até aqui bastante coisa E o que eu vou fazer, galera? Eu descobri que foi se não tem estilo de luta Então eu vou ter que fazer uma katana, galera, sim, mano Eu vou ter que craftar uma katana, então, bom Me desejem sorte pra craftar essa katana Eu tenho que ver o quanto eu preciso Ah, deixa eu ver aqui Eu quero ver pra craftar uma katana, galera Vamos ver como eu crafto uma katana Katana, Nishirin Blade Pô, é só isso, véi Tá bom, vou fazer aqui uma Nishirin Blade E eu também vou ter que fazer uma fornalha, galera Assim, mano, eu vou ter que fazer uma fornalha Pra trocar minha respiração E depois eu vou ter que procurar o guiomei, tá ligado? Eu não sei se eu vou encontrar o guiomei Nossa, mas eu tenho muita coisa Foi o que eu falei, galera Eu tenho coisa pra dedéu Eu tenho muita pedra Eu realmente minerei feito um doido, mano Olha que tocha que eu tava colocando na caverna Foi loucura, foi loucura, mano Tem uns carvão aqui que eu também peguei Eu só não peguei minera porque realmente não precisa Eu vou abrir o luck block, é o luck block ver as minera Então vamos esquentar esses três aqui E por enquanto que esquenta esses três O que eu vou fazer? Eu vou... Bom, vamos fazer aqui já a minha katana Aí, minha Nishirin, galera Se liga na Nishirin do pai Então toma, tá, galera? Então toma, tá? Ó, ó Eita, poxa Sei lá, acho que essa minha Nishirin tá... Tá meio bugada, galera Tá um pouco bugada Que nem nesse exato momento ela desapareceu Mas já já ela volta Deixa eu pegar esses meus vidros aqui Já que eu sei que essa minha Nishirin vai voltar Tá, vamos vir aqui Grafito esse daqui, galera Nice Bom, eu vou jogar fora aqui Que eu posso jogar Ahn... Coloca... Eu não consigo colocar esse Então tira esse daqui de respiração aquática Já era Vamos pegar e vamos fazer isso daqui, galera Nossa, eu já posso fazer? Vamos batendo Meu Deus, tem cheiro doido, mano Pronto, aí... E eu vou falar que eu venho... Mano, o que vocês acham de eu vender hoje? Oito calcitas, galera Mano, é porque a galera precisa de oito calcitas Eu fico com dezessete Bom Vou vender oito calcitas, velho Ai, tô falando que eu já tô vendendo Já já eu vou abrir ali minhas luck Que eu nem peguei minhas luck Mas... Ah, já tem um guelmei aqui Qualquer coisa eu vou ver se eu consigo tirar uma capa de alguém, mano Vou falar aqui com ele... Meu Deus, eu não tô jogando em você, não Quero falar com você, cara Não Ai... Tá, tem oito maçã encantada Eu tenho que ser da brilhante Se for da brilhante, eu troco Eu acho que eu vou ter que morrer Pra conseguir pegar a respiração dele Vamos lá Vamos ver Ah, vou deixar, vou deixar, vou deixar Já mandei ali pro Tenchi Que eu troco por três, mano Se ele quiser vincar o ele, venha Venha Vou falar sim Que eu também não quero roubar ele Vou falar sim Não quero roubar ele Vamos lá Meus itens dropou, mano Tá, deixa eu ir lá pegar meus itens Eu não entendi o porquê meus itens se dropou, não Tá ligado? Bom, vamos pegar aqui meus itens Rapaziada, eu vou falar com o Tenchi aqui rapidão E é isso? Tenchi, Tenchi Pra você, Tenchi Opa, opa Quase? Vem aqui, vem aqui Eu troco Troca? Aham Mas o três é muito pouco, hein, maninho Eu vou te dar oito calcitas Pô, então você quer me dar quantas, velho? Ó, ó Seguinte Eu, tipo Como eu sou da família do Zenitsu Eu não preciso me preocupar muito com vida, tá ligado? Ah, nossa Preciso de muito Porque minha família dá fraqueza Então, tipo Eu não tô nem aí, tá ligado? Pra essas maçãs Só que, tipo assim Eu preciso saber Você que me dá, Adam Quantas paradinhas eu vou precisar dessa parada daí Pra eu tirar minha respiração Oito Por isso que eu já tô dando oito certinho Oito Tá Troca por oito? Então Por oito eu troco Aqui, ó Mas você já vai craftar pra mim tudo bonitinho Não, eu já te dou tudo pra craftar, ó Você vai precisar disso Ó Um desse daqui, ó Pegou E oito calcitas Que tá na minha mão Ok, aí, ó Toma Aí Tem gente Trato feito? Trato feito, mano Mais que eu preciso, véi Calma Agora você consegue trocar a sua respiração Tá, é só o começo aqui Putz, problema que tá de noite Você não vai me matar não, né? Não, não Não vou te matar não Pode ficar tranquilo Pelo amor de Deus Calma, eu acho que vou tomar Eu vou guardar isso aqui no Underset Que eu vou guardar isso pro final Mas foi bom fazer troca com você, tá? Ah, tamo junto, mano Se precisar É só você vir aqui E falar Que a gente pode fazer mais trocas Só achei meio paia Você ter que querer Querer me passar a perna, né, mano? Não, eu falei 3, mano Você que veio me dar 8 É, então, né Meio paia Mas ok, falou Você que falou 8 Mano Cara, estranho Foi ele que Ah, eu falei Mano Tem pressão Milton é louco, mano Eu falei 3 Ele falou 8 Falei, mano Você que sabe Mas Ah, esse cara é maluco, galera Esse cara é maluco Não vou me preocupar com ele Já tô com a minha respiração aqui certinha Tá ligado? E Eu não tô entendendo Por que não tá Eu não tô entendendo Por que eu tô tão bugado Aí, pronto Vamos comprar aqui tudo E faltou, galera Será que aqui vai mudar? Hum, mudou Caraca, mudou Eu só preciso pegar Um manichirinho Pra mandar bem a real, galera Preciso só pegar Um manichirinho Só que eu não sei Se o PVP tá on, mano Não, tá de dia Se pá Sei lá Se tá de dia Se tá de noite Mas quero ver Uh, essa daqui Essa daqui é pancada, hein, galera É pancada essa, hein Oh, essa daqui é bem Pancadinha, galera Mano, pra mandar bem a real Não tô me preocupando Se eu for de base ou não Nesse episódio, tá ligado? Eu quero testar O meu negócio Galera, minha Manichirinho Blade voltou E ela voltou como Blue Eu tenho uma Manichirinho Blue Agora Eu não sei o motivo Mas minha Manichirinho Voltou como Blue Cara Que doideira, velho Agora eu tenho Manichirinho Blue Cara, só tô Meio confuso Com o Tenchi, mano Pô, o que será Que esse cara tá Tá pensando? Pô, minha Manichirinho Virou uma Manichirinho Blue, mano Que loucura, cara Sabia disso não, cara Que minha Manichirinho Virou uma Manichirinho Blue Que loucura Pô, o Kratos quer falar comigo Eu posso Bom, pegar várias capes Ou vários itens Porque eu sei onde tem aquela casa Com calcita Eu sei onde tem a casa com calcita Então eu posso ir lá e pegar E ninguém sabe onde tem Isso que é o bom de eu me perder Isso que é muito bom de eu me perder Bom Ué Ué Mano Sei lá, eu sou doido com Lucky Block Ai, mano O Kratos, o que que foi? Foi? Tu é meio doido Mas o que que você quer falar comigo? Então Você ainda tá com calcita aí, mano? Eu tenho Mas O que que você me oferece? Então, mano Assim É que tipo hoje Não tem minha sorte, entendeu? Mas Eu já troquei calcita Eu troquei oito calcita Por oito capas Você acredita? Que? Só que eu tenho uma fábrica de calcita, mano Então, velho Eu queria umas calcita aí Pra fazer Uma espada, entendeu? Ah Só duas? O que que você tem aí Pra me oferecer? Então Nós fiquem em dívida, tá ligado? Então eu troco duas calcita Por uma capa Pode ser? Hum Tá bom Pode ser? Então tá Então me dá quatro Que eu te dou duas capas É o melhor Quatro? Pode ser? É Caraca, eu rodei isso aqui, mano Cara, sabe como eu achei isso? Como? Ontem eu fiquei perdido Aparei Sai lá Cai na casa do Muzan E lá eu encontrei umas coisas muito doidas Aí você encontrou essa calcita? Não, não foi na casa do Muzan Mas Me levou pro lugar onde tinha isso Caraca Você tem muita sorte, cara Não, eu só me perdi Não sei se se perder é sorte Mas eu tenho mais umas 30 calcita aqui, tá ligado? Não, até se perder Você tem sorte, cara Você achou esse minério Que eu rodei o mapa todo A tragédia Pô, eu só achei, velho Eu tava correndo por aí Bom, pareceu a calcita Eu só não tô entendendo Como tá ficando de dia, de noite De dia, de noite De dia, de noite É, mano O tempo tá doido, mano Então Eu acho que alguém deve estar com a respiração do sol Pra mandar bem a real Que? É Tem Mudo Eu acho que tem uma forma Não sei se é do sol ou da água Que deixa de dia É? Sim Eu acho que é dessa uma terceira forma Alguma coisa assim Não vou lembrar, tá ligado? Mas foi muito tempo que eu conversava Nunca Nunca Sobre esse dessa aí, mano Então, tem uma forma que deixa de dia Pode Isso, eu acho Mas Bom, Kratos Se quiser mais calcita Vem aqui e fale comigo, tá ligado? Porque eu sou Fechou, fechou Eu não sei onde tem a farm de calcita Você tem a farm Eu tenho a full automática de calcita É o full ony de calcita, na real Mano, mano Nossa, eu achei 5 diamante E eu não achei essa calcita, mano Cara, diamante Eu achei, eu acho que uns 8 Mas eu não cheguei a pegar, tá ligado? Porque, bom Eu não falei Minério, eu não preciso de minério Eu acho A única minério que eu peguei foi carvão Mas, tipo, pra iluminar Mas eu não preciso de minério Minério veio na lookblock Foi o que eu falei Eu não peguei É, é isso mesmo, é isso mesmo Mas Cara, como é que Como consegue skill points? Skill points? Derrota no ony Cada ony te dá uma skill points O problema é que Nem fica de noite em dia nem nada Ah, sabe onde tem ony? Vou te dar uma dica Caverna Pode pôr, mano Eu encontrei o ony na caverna Ó, se liga aqui nesse bolo Você vê que nem é meme Olha aí Tá É a mineração Minerou bem, hein Falei que eu minerei bem Minerou bem, hein Foi, mano Eu aumentei o meu speed Só pra minerar Ah Entendi Aí eu saí minerando E, bom Foi aí Eu consegui Valeu a pena Deu calcita Valeu, valeu, valeu É, mano O mapa aqui é loucura, Kratos Então é só você ficar de olho no mapa Bom, mano Vou atrás de ony agora Porque daqui a pouco O PP já vai estar on Eu também vou Porque eu tenho que testar Minha respiração Tá com a respiração no caio? Ah Vamos aí, doida Mas Vê se você fica com veneno É da água, né? Percebi Fica É É do inseto então, né? Não Não é do inseto não É da água, né? Minha netirinha azul Não, eu não sei Por que eu tenho a netirinha azul, não Eu só não sei Tem nada a ver? Não, minha netirinha é azul Tipo, a minha Ó, pra você ver A minha foice é vermelha E minha netirinha é azul E eu não sei o motivo Ó, pra você ver que não é meme, ó Ó a minha foice aqui Vermelha Oxê Minha netirinha é azul E se você me perguntar como? Eu vou falar Não sei Não sei Pode ir pra, velho Pode ir pra Tamo junto, Kratão Se precisar Tamo junto Só mandar um tel aí É, galera Foi o que eu falei Eu tô montando a farm Eu sei aonde fica Qualquer coisa eu mostro Eu não vou mostrar pra vocês Talvez eu mostre só no último episódio Porque senão vocês vão comentar no vídeo do Enem Vão comentar no vídeo dos outros participantes Mas uma dica é É perto da casa do Muzan Só isso Mano, eu acabei de achar Acabei de achar uma Shulker Eu vou pegar, velho Pois é que é muito importante Eu nem precisei abrir Lucky nesse episódio, né, cara? Caraca, velho Real Eu acho que eu também nem vou usar cap Porque como eu tô um dia atrasado Eu não sei se eles estão muito mais fortes do que eu Então vocês comentam se eles estão muito mais fortes do que eu Ou nem Mano, eu não sei o que esse cara quer comigo, velho Será que ele vai tentar me atacar? Ele tá tentando me atacar Então tá bom Será que ele tá tentando me atacar? Vou ter que respirar Ele já tá ficando ali com veneno Mas sobe, sobe, sobe 20, 20, 20, 20 Toma Toma Já era Foi uma Só mataram em mais uma Só mataram em mais uma Foi uma Eu falei que eu sei usar essa respiração, galera Toma Já era Eu falei que eu sei usar essa respiração Eu falei que eu sei usar essa respiração, galera Eu falei Eu falei que eu sei usar, galera Eu falei que eu sei usar, mano Tá Essa daqui Ela acaba sendo um pouco fácil de se usar, né, galera Bom, tem alguém ali Eu tenho que ver quem é Tá, quem é Eu vou chegar no de boa Pô, já morreu, Tenshi Já morreu, mano Tá Tá, tá vindo o que, Lion? Pô, Lion É que, mano, o Tenshi já morreu, velho Ele veio me atrapalhar, velho Beleza Prestonado Mas o Tenshi já morreu, mano Nossa, que miserável, velho Ele morreu e veio me atrapalhar Tá Toma Pronto Já era Levei mais um Levei o Ine Levei dois Levei dois É, galera Minha respiração é forte, hein Minha respiração é muito forte, galera Nossa, minha respiração é muito forte Levei dois Já foi o Ine Falta quem? Lion? Tá, volta Beleza Ai Foi o Kratos Sem querer, mano Eu não sei se ele queria vir, mas Foi o Kratos Tá Nossa, eu tô levando todo mundo hoje Será que eu peguei algum item interessante? Não, não peguei nada Caraca, eu levei todo mundo, mano Tá Poxa Falta só o Lion e a Ju Se eu levar o Lion e a Ju, eu matei geral Nossa senhora Se eu levar o Lion e a Ju, eu matei geral Quem tá vindo atrás de mim? Entendeu? Bom É isso Tá, eu posso ficar estunado por um tempinho Volta a respiração Beleza Ele vai querer vir pra revanche, né, mano? Vamos lá Espera Deixa ele vir O que eu preciso de quando ele parar? Agora Pronto Tá, eu não sei se ele foi Ele me estunou Tá Puxa Respira Tá, eu não sei se ele foi Eu não sei se ele foi Tá Quarenta Mano Eu tô dando um trabalhinho Tá O que eu preciso é dessa forma Isso Dessa forma aqui Dessa forma aqui Ele tá muito querendo eu Tá Deixa eu ver se ele vai vir pra mim Mas ele deve tá muito querendo eu Tá Tô meio que estunado Minha respiração passa Tô meio que estunado Deixa eu ver se ele tá vindo Tá Aqui minha respiração passa Tá comendo cap Esse pá É, ele tá comendo cap Bom Eu já levei o Inê Já levei quase todo mundo Vamos dar bem a real Esse aqui tá vindo pra mim Esse pá Ele tá vindo pra mim Eu queria achar só a Ju e o Lion Aí eu levo todo mundo hoje Se eu achar a Ju e o Lion Eu levo todo mundo hoje Ele tá vindo pra mim? Bom Tá, toma cuidado Tá, tem que esperar o tempo Não sei cadê ele não Tá aqui Tá aqui em cima Eu tenho que levar ele em um lugar fechado Tá bem? Vou tentar levar ele pra essa casa aqui Pronto Se eu levar ele pra casa aqui Já era Tá, tô respirando Na casa Mano, cadê ele? Eu tenho que pegar ele do jeito que eu peguei Tá, ele sumiu Tá, eu não sei Eu queria levar ele pra casa Mas ele sumiu Tá, tem problema não Já levei quase todo mundo Falta a Ju e o Lion Se eu levar a Ju e o Lion Eu levei todo mundo hoje, véi Literalmente todo mundo, mano Tem alguém correndo atrás de mim? Não Toma muito cuidado Eu tenho que pegar logo minha respiração, galera Ah A que fica pra sempre, tá ligado? Se eu pegar a que fica pra sempre É muito GG Tá Eu tenho que achar a Ju e o Lion Não, tem alguém correndo atrás de mim? Quem é? Ah, é o Lion Ah, ele só corre, galera O Lion só corre Ele definitivamente é o cara que só corre no Guerra Ele é o tipo, o maior namoratonista de todos Mas aqui ele vai tomar Ó Falei Falta só a Ju Beleza Se eu levar a Ju já era Pronto Falta só a Ju Ele já morreu Então nem vou matar ele de novo Falta a Ju Bom Se eu matar a Ju Eu levei todo mundo do servidor Foi o que eu falei, galera A respiração da pedra eu sei usar, tá ligado? Ela acaba sendo fácil Ele não vai querer vir, né? Vou falar Eu já levei ele Vamos ver se ele vai vir Eu já levei Eu já levei ele Eu já levei todo mundo Se ele vir na sequência É porque ele tá metendo no louco Porque não pode, tá ligado? Acho que ele não vai vir É, ele não vai vir na sequência, não Ele também não é Não é burro esse ponto Ou pode ser que sim Não sei Quem tá aqui? Tá, tem que tomar cuidado Eu queria achar só a Ju mesmo Ah, meu Nê Bom É Tem que respirar agora Bom Ah, ele pegou aqui Mas tá Tem que pegar ele em uma Boa Respira 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 Eu tenho que deixar ele usar primeiro Respira Tem que deixar ele usar primeiro Tem que deixar ele usar primeiro Tem alguém chegando nas costas dele Beleza Opa Ah, tem dois Dois contra um Tá Eu já levei o Lion, mano Não sei o que o Lion quer, não Tá Vou respirar Eu tenho que levar o Nê Pra um lugar fechado Ah Subi Ele tá vindo atrás de mim? Cadê ele? É que ele é muito rápido, tá ligado? Ele vai me levar dessa vez Tá Passa tempo Passa tempo Passou Agora Beleza Levei Tá Safe Bom É que eu tenho que esperar o tempo, galera Nossa, mas agora eu tô com pouquíssima vida Mano, se bem que eu já levei todo mundo, mano Só falta literalmente a Ju, velho Cadê a Ju? Eu não quero mais ir pro PVP, mano Eu já provei que eu consigo levar todo mundo, mano Eu já provei, tá ligado? Quero ver só a Ju, mano Pô, essa respiração é muito da hora, velho É muito Tipo, muito 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 da hora Olha quem tá aqui Até enchi, mano Queria levar só a Ju, velho Levei o Nê duas vezes O Lion duas vezes O Krata uma vez E o Tenchi uma vez Faltou só Só a Ju mesmo Se eu levasse a Ju Ia tá muito perfeito, tá ligado? Se eu levasse a Ju Nossa, mas eu tô com muito item bosta, mano Pra mandar bem a real Eu tô com muito item bosta Nossa senhora É só item bosta, galera Olha aqui Só item bosta, mano Minha vida não tá regenerando Por algum motivo Eu queria que eu achasse o Ender Trash Minha vida não tá regenerando Tá, vamos guardar aqui Vamos respirar aqui bem E agora eu tô Tô por um fio, galera De vida Minha vida tá Baixa da baixa da baixa Preciso que regenera Tá, minha vida Ela tá bem baixa, velho Só que eu realmente Queria levar a Ju, galera Eu queria muito levar a Ju, mano Demais, tá ligado? Só que com essa vida aqui Lá no spawn Vai tá um fundo Vai tá um furdúncio O spawn literalmente Vai tá um furdúncio, galera E vai tá todo mundo louco Querendo me derrotar Eu levei todo mundo Só queria levar realmente a Ju Só a Ju Se eu levasse a Ju Ia ser bem de boa É Lá tem a gente brincando Bom, queria ver a Ju Só Sei lá, mano Tá, tá, tá Não tá os dois ali brincando Eu queria só levar a Ju Provavelmente o Inês Esse MV vai querer Vem atrás de mim Ele é doido Não aguenta perder Tá Mas eu não Não quero mais brincar com ele, não Só queria testar o poder da Ju Tá ligado? Ah, ela mandou oi no chat Mano, eu já levei você, mano Eu já te levei, moleque Eu já te levei Pô, pelo amor de Deus Eu já te levei Para de vir atrás de mim Nossa Já levei esse cara Sai, mano Nossa, velho Pô, lá eu não aprendi não, galera Aqui já era também Pô, lá eu não aprendi não, mano Caraca Tá, pega Mata aí Porra, mano Que chato Da miséria Tô com veneno Lá ele fica atrapalhando Não é que suportável, velho Toma aí Nossa, velho Lá é muito chato, galera Não é que suportável, mano Tá, ele vai vir Toma Ele quer me mandar pra cima, mano Não adianta de nada me mandar pra cima, velho Segura alguns segundos Vamos manter a distância Ah, sei lá Ô, moleque chato A Ju tá fraca também Ele tá vindo atrás? Já tá Vim atrás eu vou te arrebentar, mano Tá Aqui eu já fico um pouco lento Assim que ele aparecer Já chega arrebentando Ele tá correndo Assim que ele aparecer Tá Ele quer mandar pra cima A todo instante Ele não tira a vida Vou entrar dentro da casa Se ele entrar Se ele entrar Ele perde Se ele entrar Ele perde Se ele entrar Ele perde Ele quer usar por fora Oi, Neto Acho que eu sou mesmo bobo É, levou Nossa Nossa, mano Lá enchendo meu saco, velho Tá bom Matei ele três vezes Ele me matou uma, velho Nossa, mano Nossa, velho Tá maluco, mano Pô, e ele ainda só me matou Porque o Lion ficou enchendo o saco, mano Lion tirou toda a minha vida, mano Morreu O que eu saiba no Guerra Morreu uma Morreu uma vez Vou mandar um Xola Só isso Morreu uma vez Não tem que Morreu duas vezes Não tem que ficar vindo, não, mano Nossa, velho Nossa senhora Bom, é isso praticamente, galera Tá maluco, mano 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 Tá maluco, mano